Se a administração pública já é por natureza complexa em tempos de crise financeira, é algo que precisa ser estudada à base de um arsenal de informações. É o que espera a prefeita eleita de Mossoró, Rosalba Ciarline, do PP, que não esconde o receio de iniciar sua gestão com as dificuldades da gestão atual. Para conhecer os problemas antecipadamente, existe uma comissão de transição formada por cinco pessoas, indicadas por Rosalba. São elas Pedro Almeida, Fátima Marques, Ronaldo Cruz, Yuri Pinto e o presidente da comissão, o advogado Anselmo Carvalho. Na prática, a comissão de transição prepara terreno para que a gestão que entra não inicie a administração pública às cegas. É tratada na resolução número 27 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, mas até agora apenas a prefeita eleita indicou os nomes na última terça-feira para a sua comissão de transição. O prefeito atual, Francisco José Júnior, do PSD, ainda não comunicou a sua própria comissão. Nós fizemos o protocolo da designação dos membros para lá e estamos aguardando exatamente isso, a publicação oficial. Independentemente disso, a equipe de transição, os membros da equipe de transição designados pela prefeita eleita, a doutora Rosalba Ciarline, já fez a primeira reunião, nós elaboramos nosso roteiro de trabalho inicial, as providências preliminares, bem como também definimos os dias em que a gente pudesse se reunir e analisar o material que a gente deva receber conforme a orientação do próprio Tribunal de Contas. Anselmo Carvalho menciona os objetivos da comissão de transição e não descarta a adoção, desde que em comum acordo, de medidas que viabilizem, por exemplo, a solvência da prefeitura de Mossoró. A maior preocupação é do ponto de vista financeiro. A gente tem informações, até a imprensa veicula, de atraso de salários, de contratos com terceirizados, com fornecedores. Obviamente que essa é a preocupação que vai chamar mais a atenção. Mas tem outras também dessa mesma magnitude, como é a própria organização da administração pública, a interação entre os órgãos, a forma como os serviços estão sendo prestados, aqueles contratos que estejam em execução, os convênios, sim, os serviços que a prefeitura tem de prestar à população. Então, são todas as informações que são importantes para que saibam exatamente o que enfrentar com mais urgência, com mais intensidade.